E aí filha, hoje a festa é na casa do LX, hein? Paca, catuaba! Contei uma festa muito louca, pega da granfina na casa, modelo top e no bar o uísque fino A festa tava bombando até o uísque acabar, do nada o garçom vem me chamar Ei, isso é LX? O uísque acabou, o que é que eu faço? Pra cá, catuaba! Catuaba e pro meu povo Porque ela é doce, igual sozinha, bate a lombra e dá tesão Porque ela é doce, igual sozinha, bate a lombra e dá tesão Porque ela é doce, igual sozinha, bate a lombra e dá tesão Porque ela é doce, igual sozinha, bate a lombra e dá tesão Taca, taca, taca catuaba Que festa louca é essa? Eu tenho uma festa muito louca, pega da granfina Na casa modelo top e no bar o uísque fino A festa tava bombando até o uísque acabar Do nada o garçom vem me chamar E aí filho? Seu LX, o uísque acabou e o que é que eu vou fazer? Taca Catuaba Catuaba e pro meu povão Porque ela é doce e gostosinha, bate a lombra e dá tesão Porque ela é doce e gostosinha, bate a lombra e dá tesão Porque ela é doce, gosta sozinha, bate a lomba e dá tesão Porque ela é doce, gosta sozinha, bate a lomba e dá tesão Taca, taca, taca catuaba Taca, taca, taca catuaba Taca, taca, taca catuaba Taca, taca, taca catuaba Taca catuaba Hoje vai ser o meu gênero, hein? Tepo LX Taca, taca catuaba Agora o bicho pegou de verdade, velho Eu não sei o que é que eu vou falar E aí, sobrão? Eu te amo, sobrão! Eu fui na casa do meu sogro, não sabia explicar Que situação Começou a tremedeira, não sabia o que falar O que é que eu vou fazer, velho? Minha namorada com medo do quarto se escondeu Ah, e meu sogro perguntando o menino o que aconteceu Eu resolvi falar Oh, sogro Não deu pra segurar Oh, sogro Olha o trem pegou Oh, sogro Sua filha engravidou Olha o meu sogro Você vai ser vovô Oh, sogro Não deu pra aguentar Oh, sogro Olha o trem pegou Oh, sogro Sua filha engravidou Olha o meu sogro E você vai ser vovô Agora o trem pegou pro lado gordinho, hein? Sogrão Tamo junto Eu te amo, sogrão! Eu fui na casa do meu sogro Não sabia explicar Começou a tremedeira, não sabia o que falar Minha namorada com medo do quarto se escondeu E meu sogro perguntando o menino o que aconteceu Eu resolvi falar Oh, sogro Não deu pra aguentar Oh, sogro Olha o trem pegou Oh, sogro Sua filha engravidou Olha meu sogro E você vai ser vovô Oh, sogro Não deu pra aguentar Oh, sogro Olha o trem pegou Oh, sogro Sua filha engravidou Olha o meu sogrinho E você vai ser vovô Você é o vovô do gordinho mais gostoso do Brasil Eu te amo, sogrão! Vamos tomar o risco e ver como o rico vive Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga De uma amiga E já se põe eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, oh, oh Oi, nego Tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido Fica aí Eu sempre entrei Fala pouca coisa, estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie Eu comprei pra ti Quanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Se me engravar Toma a culpa é minha Toma a culpa é minha Explica agora Sucesso Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Tudo a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga De uma amiga E já se põe eu vou ligar pra ela É a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, oh, oh Oi, nego Tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido Me traí Eu sempre traí Na boca coisa, estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie E comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei E te engravar Ah, a culpa é minha Oh, a culpa é minha Oh, a culpa é minha Oh, a culpa é minha Da roxeda Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio Sucesso Sucesso É o talizismo Oh, o rei dos faredores Ah, a culpa é minha Entrei na rua E chamei ela pra sair Ela aceitou o convite A gente foi Caiu na farra Peguei a garrafa jibinho Ficou mal intencionada Falou que é no banheiro E do nada Ela sumiu Quando fui procurar Com outro cara Com outro cara Ela fugiu E um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo É vagabundo Nego LX Sucesso Vá! Entra que mulher bandida, hein Mas é muita bandida Quando é legado só, hein Nego LX Entrei na rua dela Com meu carro rebaixado No som do poca mala Tocando o gol de chorado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua E chamei ela pra sair Ela aceitou o convite A gente foi Caiu na farra Três garrafas jibinho Ficou mal intencionada Falou que ia no banheiro E de nada ela sumiu Quando eu fui procurar Com outro cara Ela fugiu Da roxeta Tô bem vendo Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo 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 De mulher mais bandida do mundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo 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 Sucesso A melhor roxadeira do Brasil Da roxeta LX que tá mandando Manda Manda É o Leozinho que tá mandando Chama Chama Pode vir sem dinheiro Mas traz uma malandra Pode vir sem dinheiro Mas traz uma malandra Brota com boca a malandra Brota com boca a malandra Que hoje vai ter ferro Hoje vai rolar surupa Brota com boca a malandra Brota com boca a malandra Que hoje vai ter ferro Hoje vai rolar surupa Só surubinha de leve Surubinha de leve Com essas mina maluca Taca a bebida Depois taca a pica E deixa ela maluca Só surubinha de leve Com essa mina maluca Taca a bebida Depois taca a pizza E deixa ela maluca Só surubinha de leve Com essa mina maluca Taca a bebida Depois taca a pizza E deixa ela maluca E pula Só surubinha de leve Com essa mina maluca Taca a bebida Depois taca a pizza E deixa ela maluca Ei mago Sucesso LX que tá mandando, manda, chama e cara o sangue que tá mandando, manda, chama Pode vir sem dinheiro, mas traz uma malandra, pode vir sem dinheiro, mas traz uma malandra Brota com boca a malandra, brota com boca a malandra, que hoje vai ter frevo, hoje vai rolar suruba Brota com boca a malandra, brota com boca a malandra, que hoje vai ter frevo, hoje vai rolar suruba Só surubinha de lé, surubinha de lé, com essa surubina maluca, taca a bebida, depois taca a pizza e deixa ela Vai, só surubinha de lé, surubinha de lé, com essa surubina maluca, taca a bebida Olha a batedeira, olha a batedeira Batedeira, batedeira Deixa as meninas malucas E deixa elas malucas Só subibir a de leve, subibir a de leve Com as meninas malucas Taca a bebida, depois pega a pizza E deixa elas malucas Sucesso! Ei, maluco É do LX O rei dos paredões Só subibir a de leve, subibir a de leve Com as meninas malucas Taca a bebida, depois pega a pizza E deixa elas malucas Só subibir a de leve, subibir a de leve Com as meninas malucas Taca a bebida, depois pega a pizza E deixa elas malucas Só subibir a de leve Movimento pra teseira! Vai! E deixa elas malucas Só subibir a de leve, subibir a de leve Taca a sua filha da puta, taca a bebida Depois tava feita e deixava louca Sucesso! Neto LX Ao vivo em Louveira, show, falou! Envolvimento diferente, um ensino pra vocês Tu vai sentar e vai quicar e vai descer mais de uma vez De uma vez Esse hit, esse crete na tua mente vai ficar Senta, 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 quica devagar Senta, 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 quica devagar Senta, 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 quica devagar Senta, 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 senta e quica devagar Tu não precisa exagerar, muito menos se empolgar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar O nosso mundo é sinistro, vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, a que carinha é balar A descer, a subir, a que carinha é balar A descer, a subir, a que carinha é balar A descer, a subir, a que carinha é balar Minuto LX Que, 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 sempre útil Envolvimento diferente, eu ensino a vocês, a vocês Tu vai sentar e vai quicar e vai descendo de uma vez, de uma vez Esse rite é chiclete, na tua mente vai ficar Senta, 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 senta e quica devagar Senta, 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 senta e quica devagar Senta, 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 senta e quica devagar Tu não precisa exagerar, muito menos se empolgar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar De guardar que o gordinho tá aqui, hein Vai, vai sentando, vai Que delícia não é medo, filho Tem mais sucesso, aê Vai Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal arraso? Que tiro foi esse? Eu vou dar trabalho em 2018, sucesso Eu disse samba Na cara da inimiga, vai Samba Ensina com as amigas, vai Olha na cara da inimiga, vai Eu Neto LX Que é causa, a gente causa Que é samba, a gente pisa Que é causa, a gente causa Ele é do nosso bom de pira Em nome de Atitude Mix Produções Que é causa, a gente causa Um abraço, meu parceiro do fim Tamo junto, sucesso Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal arraso? Que tiro E joga a mão pra cima e faz o L Que tiro foi esse? É pra LX Faz a batedeira Sucesso São Paulo Joga a mão pra cima, vai Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal arraso? Que tiro foi esse? E o número de contato é 719-93-415-0006 MX Produções Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que dá um arraso, que tiro foi esse? Eu tô em Louveira, São Paulo, vai! O rei dos faredões Eu disse samba, com a cara da inimiga vai Samba, esse na casa amiga vai Olha na cara da inimiga vai Neto LX, quer causa a gente causa Quer soma a gente pisa Quem é do nosso bom de pira A melhor roxadeira do casinho indiscutivelmente Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que dá um arraso? A única conselho de qualidade Sou livre e sucesso Que tiro foi esse piado Que tiro foi esse? Que dá um arraso, que tiro foi esse piado Vai já da tedeira pra mulherada Vai Renézinho, Renézinho, Renézinho Vai tedeira, vai Telzinho, vai Telzinho Vai, empurra, vai! Que tiro foi esse, piado Que tiro foi esse, que dá um arraso Que tiro foi esse, piado Neto LX Eu jogo a mão pra cima e faz o L Faz o L Faz o L Faz o L O rei dos paredões Sucesso! Sucesso São Paulo! Eu jogo a mão pra cima e faz o L Faz o X Sucesso Louveira! Oh, 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 oh Quê, quê? Vai, malandra Eu tá louca, tô brigando com o mou Sucesso! Vai, malandra Eu tá louca, tô brigando com o mou Tá pedindo Se prepara, eu vou dançar, preste atenção Você aguenta Eu te olhava e pensei que caiu até o chão Agora eu desço, bem gostoso, desço, bem gostoso Eu te regolava, eu sou juíbe na merda Eu te pego de jeito que o time tá embasando Contigo é caca, 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 caca Sucesso! É PNX É de sua velha, foi, foi Eu vou recalantar Eita louca, tudo brincando Eu joga a mão pra cima e faz o L Eu faz o L Eu faz o L Eu tá pedindo Eu se preparo, eu vou dançar, preste atenção Rainerzinho, telzinho Vou mostrar a geografia pras mulheres, hein? Sucesso! Vai, 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 vai! Não vou mais parar Cê vai aguentar Atenção Louveira Joga a mão pra cima, São Paulo Vai, vai, vai! Eu vai balantrar Eita louca, tudo brincando Que energia é essa, meu povo? Sucesso! Vai! Eu vai balantrar Eita louca, tudo brincando Com o bom Eu arrasto o furacão baiano Eu tava pedindo Se prepara Se prepara Vai, malandra O swing tá bom Faz a batedeira Faz a batedeira, vai Vai, vai Faz a batedeira, vai Faz a batedeira Rainerzinho Deuzinho Deuzinho Foi! Que sucesso é esse, hein? Meclixi Joga a mão pra cima E faz o L Faz o L Faz o L Faz o L Atitude Mix Produções Tamo junto e misturado Valeu! Sucesso não verá! Joga a mão pra cima E faz o L Faz o X Faz uma semana Que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens Você visualiza E você não responde Você quer machucar Machucar Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Vai! Valor todo do dar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar Que hoje eu vou me embriagar Eu teste mais uma cerveja Hoje não tem saideira Hoje eu vou me embriagar Que hoje eu vou me embriagar Faz o L Faz o L Faz o L Faz o X Faz o L Que hoje eu vou me embriagar Eu teste mais uma cerveja Que hoje eu vou me embriagar 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 A melhor rochadeira do Brasil Sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta Não adianta De tanto apanhar Meu coração aprendeu Meu coração aprendeu A se afastar de quem não queria Vou perto Não adianta Não adianta Não adianta Mas já que pergunto Quer saber como estou Tô mil vezes melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou E você roubou, girou, girou, girou O mundo girou, 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 girou E você roubou, girou, girou Sucesso Sucesso É minha filha O mundo girou O mundo girou É pra de X Sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta Não adianta De mais que o tempo passe O mundo girar Agora que eu sou gordinho Mais gostoso do Brasil Estorado Se me quer Dá pra um saudade E vai continuar Desapega Inventa pra outros Suas mentiras E a galera do camarote É E amava o teu sorriso E hoje eu prefiro o meu De tanto apanhar Meu coração aprendeu E a se afastar de quem Não queria Vou perto É com a LX Mas já que perguntou Quer saber como estou Tô mil vezes pegado Que você deixou O mundo O mundo girou 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 Eita São Paulo E eu Eu fiz demais de estar com vocês aqui Joga a mão pra cima Louveira 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 Neto LX Sucesso estourado Neto LX Neto LX Neto LX Louveira É pra ir tomar café É pra ir tomar café Você já sabe qual é É só esse clima marginal Passar um Passar um shopping Passar um shopping pra tua fé Já tá em casa Olá LX Olá Você já sabe qual é Eu gosto Eu gosto quando você fica louca Fica a sonhada Fica toda solta Não faz assim É pra tirar a roupa Isso, nega Calma Ribo Me pode continuar Adorando o camarote Joga a mãozinha pra cima E faz o L E faz o X É Tá lindo Sucesso Vai Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só esse clima marginal Passar um shopping pra tua fé Já tá em casa Joga a luz na galera Joga a luz na galera Vai Eu tenho café Eu tenho café Que energia Sabe Eu tenhofen Eu tenhofen Eu tenhofen Eu Java Eu tenhofen Seja Apa Eu tenhofen Eu tenhofen Mas refiro o chá Que é pra relaxar Porque eu adoro quando você fica louca É fácil quando você fica louca, fica assanhada, fica toda solta Não passa assim que eu tô mandando a porra toda E por mim pode continuar Se é o que você quer fazer, então passa Só quem tá feliz, joga a mão pra cima, cê já sabe qual é Eu disse quando você vê o meu sinal Na minha casa, e não é pra ir tomar café, você já sabe qual é Sem que não vai agitar Vou passar o shopping perto da pé E já tá em casa Joga embaixo, joga embaixo aí Eu tenho café Mas prefiro chá, que é pra relaxar e te deixa louca Eu disse, mas prefiro chá, que é pra relaxar e te deixa louca Eu tenho café Mas prefiro chá, que é pra relaxar E afim no chá Daquela situação Sucesso E joga a mão pra cima e faz o L É pra Lux O rei dos paredões Vivo em Louveira, São Paulo Foi difícil entender que esse tempo é nova Mas foi fácil viver aonde eu sempre quis Foi difícil entender que muito dura pouco E às vezes um pouco faz muita gente feliz Qual fruto do suor joguei 10 mil de sol Qual fruto da conversa eu deixei a melhor O leixo de carro já hot wheels Viaja, tá jogando de de pó Preciso de tão pouco pra sorrir Mesmo sem visitar a de Ceilândia Eu não troco por duas manhãs Meu país, a metade da minha Ceilândia Aumenta esse cap e avisa na rua Que só desligo de manhã Mas fica à vontade e acende o náquil Com aquele cheirinho dela E com aquele som, esse corpo e sabão Quem for trabalhar vai virar do São Paulo Se um dia pegar e entrar no portão Não esqueço do meu gol quadrado Neto LX Sucesso ao vivo em São Paulo Louveira Tamo junto misturado E joga a mão pra cima e faz o L Faz o L Faz o L É Foi difícil entender que não se tempo é nada Mas foi fácil viver aonde eu sempre quis Foi difícil entender que muito dura pouco O abraço pra galera de Paraisópolis Aí tamo junto e missionada Nóis O afruto do sul Joguei dez mil de show O afruto da conversa eu deixei a melhor O lixo eu me cago já gote o Wills Viaja, vai jogando de Gifá Preciso de tão pouco pra sorrir Mesmo sem visitar a Distelândia Eu joga a mão pra cima e faz o L Faz o L Faz o L Eu deixo a mente este grave e avisa na rua Que só desligo de manhã Mas fica a vontade e acende o Nacini Com aquele cheiro de hotela E bate-se só nesse gol que chacão O que for trabalhar vai virado Atenção minha galera de Louveira Joga a mão pra cima e faz o L Faz o X Primeiro a chadeira do Brasil Com cheiro de qualidade, sou livre É É o vivo em Louveira, São Paulo Neto LX O rei dos paredões